Amaral chega pra mim e fala, Vampir, vamos fazer um jogo? Que jogo? Amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá lá em Capivari. E eu tô achando que é amigo parceiro, parceirado. Eu moro no Tatuapé, você já foi lá ali do lado. Aí eu pego meus parceiros da Vila Maria, vamos lá em Capivari jogar no sábado de manhã, os caras vão embora. Eu reuni uma galera, tô achando que o jogo era em algum sítio que o Amaral marcou. Quando eu chego em Capivari no sábado de manhã, tudo vazio, os caras vão. Aí, Vampir, você vai pro jogo? Eu digo, é o jogo. Como é que você tá no jogo, não? A cidade toda tá sabendo que você é amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá no estádio. Ah, no estádio, é. Quando eu chego no estádio, eu chego com meus amigos, tá os amigos do Amaral. Rivaldo. Marcelinho Carioca. Assunção. Maurinho, lateral direito. Batata. Eu falei, olha lá, Amaral. E os seus? O meu. Delegado, velhinho. Delegado, alecrim. Jave, nenê. Eu falei, não. Chaves. Eu falei assim.